Olá, sejam muito bem-vindos à Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, professor de história e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Bravo Bermet, que em toda a cidade é conhecido carinhosamente como Juca. E hoje o nosso convidado é o padre Antônio Leão Ferreira, que é conhecido em toda a cidade como Padre Leão. Padre Leão, seja muito bem-vindo ao passado. Obrigado. Vamos falar um pouquinho da Velha Nova Friburgo. E eu gostaria que o senhor, inicialmente, falasse um pouquinho, porque o senhor não é friburguense, veio para Friburgo. Por que Nova Friburgo? Porque, primeiro, agradeço o convite do professor Juca e da professora Janaína nessa Velha Nova Friburgo. Me lembro por que eu vim para Nova Friburgo. Primeiro, Dom Clemente é beneditino. Ele sempre estava no alto da Boa Vista. Meus pais tinham comércio, um bar, café e bar Boa Vista. E Dom Clemente ia e sabia que eu queria ser padre. Por causa de Dom Francisco, que era beneditino, já é falecido. E Dom Clemente me fez um convite, em 1974, 1975, quando ele ia no Penhorato de São Bento. E logo depois, em 1978, eu vim fazer uma pequena experiência em Lomear com o Padre Miguel, o antigo seminário lá em Lomear. Me lembro que não tinha estrada, era tudo chão. Me lembro, primeiro, eu fui visitar com o Padre Miguel, uma comunidade, não me lembro o nome mais. E quando eu voltei, voltei cheio de barro para alguém que é da cidade do Rio de Janeiro e vim para Nova Friburgo. Eu falei, meu Deus, não tem nada a ver comigo. Não é meu lugar. Em 1977, como eu era da Juventude de Ação Mariana, do Rio de Janeiro, Padre Pancrálcio Dutra, ele me encaminhou para a escola apostólica, no Colégio Anchieta. Ainda tinha aquela escola apostólica. Tinha, tinha. Na época, ex-Padre Maurício, Padre Maurício, junto com o Padre Ramon. Aí me acolheram junto com o Padre Paiva. Eu acho que era o Padre Paiva, que era o reitor. Não me lembro se era o Padre Paiva. Me lembro que eu fiquei em 1977. E no final de 1977, conheci Nova Friburgo. A cidade de Nova Friburgo que me atraiu. Em 1978, entrei na escola no Rio de Janeiro. Aí fiquei em 88 até o final de 84. Eu acho que 84. No Rio de Janeiro, fiz a filosofia e o primeiro ano de teologia na Arquidiocese do Rio. Teve alguns problemas, né? Aí eu saí e vim para a Friburgo acolhendo o convite de Dom Clemente, que foi feito antigamente. Sobre quem fez esse elo, na época, foi o Padre Alberto Morgado, junto com o Padre João Evangelho. Aí eu vim para a Friburgo em 88, onde eu fiz um seminário. Estudei na PUC. Dom Clemente permitiu que eu continuasse na PUC. Até o final de... Eu fiz a teologia toda na PUC. E fazendo a experiência em Itaucara. Eu saía do Rio de Janeiro, vindo para Itaucara. Eram quase sete horas de ônibus. Era uma viagem. Era uma viagem, né? Mas eu vinha tranquilo, né? Em 13 de maio de 1987, onde me ordenei de Acme. Em Cachoeira de Macacu. Eu me lembro, nunca mais esqueço, né? Na noite de Natal, Dom Clemente ligou para os meus pais, olha, eu quero que você esteja no Natal, dia 25, em Trajante Moraes. Falei, tudo bem. Eu fui, né? Eu me lembro que eu peguei o ônibus às duas horas da tarde, duas ou três horas, no dia 25 de dezembro, e vim para Trajante Moraes. E lá fiquei até a minha ordenação. É, Diáculo é uma... É um ministério. É um ministério. É um ministério antes de ser padre. Antes de ser padre. Mas faz parte da hierarquia. Sim. Entendeu? Que está a serviço do altar, a serviço do bispo, e a serviço da própria igreja. E fiquei lá exercendo o meu ministério até a ordenação presbiteral, que foi no dia 21 de maio de 1988, que foi em Trajano, pelas mãos de Dom Clemente. Aí é padre. Aí me tornei padre. É uma ordenação presbiteral. Daí Dom Clemente me encaminhou para Macuco. Foi a sua primeira paróquia. Primeira paróquia, onde fiquei três anos e meio. E lembrando, assim, né, esse tempo todo, o Mons. Saraiva, que todo mundo conhece, e na nossa cidade de Nova Friburgo, foi, assim, o sacerdote que marcou toda a diocese, e principalmente a cidade de Nova Friburgo. E aí, daí, ele me levou para a catedral. Vamos chegar lá. Juca conhece bem o Padre Leão, né, Juca? É, eu tenho esse privilégio também de ter a oportunidade de conviver com o Padre Leão. E a gente fica muito feliz, Padre Leão. Obrigado. Porque nós que pertencemos à comunidade católica de Friburgo, nesses últimos 30 anos, a sua presença foi fundamental. Em todas essas paróquias pelas quais o senhor passou, o senhor marcou a sua presença como o verdadeiro sacerdote. E é o que a gente precisa nesse país, certo? Principalmente na igreja católica, né? Que não pode... Obrigado. Ela precisa dessas pessoas com a dinâmica que o senhor dá às paróquias por onde o senhor passa. O senhor está falando aí de tanta coisa bacana que o senhor está me revivendo. O senhor falou de uma figura que ajudou o senhor a entrar no início da sua vida religiosa, Padre Pancrácio Dutra. Padre Pancrácio Dutra, o nome é até difícil de colocar. Difícil. Ele é irmão, ele tinha... É irmão do Padre Geraldo Dutra, irmão do Padre Luiz Dutra, irmão de Dona Margot, de toda a família. Só você mesmo para lembrar desse nome, né, Juca? Mas são famílias maravilhosas. E esse homem, ele tinha um trabalho na vida operária do Rio de Janeiro, Padre Pancrácio. Ele era um dos líderes. Havia ligação da igreja com o trabalho, certo? Com os trabalhadores. E ele fez esse trabalho durante os anos, ele era jesuíta. Todos eles começaram aqui no Colégio de Enxerro. e é de uma família tradicional em Friburgo. O senhor está falando dessa turma toda aí e a gente fica feliz. Mas, principalmente, o senhor marcou muito na Catedral de Friburgo, onde o senhor ficou 13 anos, não é isso? 13 anos. Você vê, é uma passagem maravilhosa. E o senhor está lembrando de outra figura também, Jeanine? Ele está falando de Mons. Saraiva. Mons. Saraiva é uma das figuras mais queridas em Itaucária, Cambuci, toda aquela região. E ele veio para Friburgo e marcou sua presença também na nossa Catedral. Então, conviver com essas pessoas com as quais o senhor conviveu e, principalmente, D. Cremente que foi o grande nome da nossa história, o nosso primeiro bispo e o nosso pró-reitor da Cândido Mendes, o professor Alexandre Gazé, teve esse privilégio de escrever um livro sobre a vida de D. Cremente. E o professor, então, ele se orgulha desse livro. E nós aqui no programa que temos já falado... E sempre dá o livro. Sempre quem vem participar, a gente faz uma entrega do livro de D. Cremente. E aí, foi uma biografia que o professor Gazé fez desse padre, desse bispo maravilhoso que foi D. Cremente Isnar, grande responsável e primeiro diretor da Universidade Cândido Mendes em 1977 também, Janaína. D. Cremente Isnar. Então, Padre Leão, receber o senhor para uma entrevista para poder contar a história da velha Nova Friburgo é um prazer muito grande. Certo? Obrigado. Que Deus dê força para só poder continuar esse trabalho maravilhoso que o senhor faz. Eu amo a cidade de Nova Friburgo. Me sentia, me sinto assim como filho desta cidade. que nasceu lá em 1978, antes de 1978, Colégio Anchieta e tudo. Eu ia até comentar sobre isso, já que nós estamos com a sua presença aqui. A gente vai falar, eu queria fazer alguns comentários sobre a questão histórica, porque o espetor, a pessoa encarregada para a recepção dos alunos, dos alunos não, dos colonos aqui em Nova Friburgo foi Mons. Miranda. Então a gente já começa com a intervenção de um pároco, na época, ele era desembargador do Paço. Não, é porque a gente faz confusão com Mons. Miranda da rua, da rua Mons. Miranda, que é outro Mons. Miranda, né, Juca? Mas é o Mons. Mons. Eu não me lembro o nome dele, que é muito extenso, mas a gente fala geralmente Mons. Miranda. Aí eu estou falando assim de 1818. Ah, entendi. Quando foi constituída a vila de Nova Friburgo, a pessoa, assim, responsável pelo acolhimento, pela administração do núcleo, do distrito colonial, foi um... É o quê? Era... É o padre, mas acho que ele era arcebispo, alguma coisa assim, né? Eu não me lembro. Era o pároco. É, não era de Friburgo, era do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Niterói, que era ligado ao Rio de Janeiro, ao Niterói. É, o senhor Miranda. Eu esqueci o nome dele completo, que é um nome bem extenso. Mas a gente começa justamente, né? A gente começa já com uma intervenção da igreja. Até porque também, padre, naquela época, no século XIX, a gente tinha a instituição do padroado, né? Ou seja, havia uma ligação muito próxima entre igreja e Estado, que isso só acabou com a república, né? Quer dizer, então, no sistema de padroado, a igreja também tinha um papel fundamental na administração das vilas, né? Das localidades. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna com o Padre Leão na velha Nova Friburgo. Aplausos 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 Aplausos